O pai me ensinou uma vez que tudo o que a gente quer, que aconteça, precisa ser escrito num papel. Então um dia, em novembro de 2016, eu peguei meu caderninho e escrevi como que eu gostaria que fosse a pessoa que iria compartilhar a vida comigo. Inteligente, bonita, que gostasse de viajar, de conhecer o mundo, que gostasse de sonhar, fazer planos, mas principalmente que gostasse de correr atrás das coisas pra fazer esses planos virarem verdade, esses sonhos virarem verdade. Olha o que o nosso amor e conexão fez. Trouxe 70 pessoas pra Itália. Pra Luca. Luca significa luz. Significa aquele que ilumina. E não podia ter cidade melhor pra gente celebrar o nosso amor. Porque você é a lei. Você é a luz. Você é aquele que ilumina. E eu vou sempre buscar evoluir e ser a melhor versão que eu posso ser. Pra honrar essa caminhada pelo lado. Agora é... é bitinto. Nós dois primeiro, daqui a pouco três. Quatro, talvez. Te amo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.